Música Primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão aprecia a empresa Seranebe Serviço e a Porto Tíbar durante horas do anulo Racing Hat. Na abertura oficial ecoturismo, primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão, a loquedas visita a Porto Tíbar, onde observa a empresa Seranebe Serviço e a Fátima Referê, no durante observa, Xanana aprecia e não agradece, também a empresa Seranebe Controla, Rua Seranebe Serviço, durante horas do anulo Racing Hat. O lugar que saí a construção, a mais bebe, e depois foi a mais fale, a tua área operacionalidade e a Porto Tíbar. Música 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 Música